Bom dia, presidente, nobres vereadores, vereadoras, a todo o público presente, as crianças aqui, né, também nesta manhã. Quero hoje poder falar nesta tribuna, no modo de desabafar um pouco, os meus oito meses de mandato, o qual lutei muito para chegar até aqui. E tenho vivenciado, claramente, a política que todos nós vivenciamos em nosso país. E é claro, talvez eu e vocês todos representam os seus eleitores. E eu represento, talvez, uma grande parte da juventude ou daqueles que muitas vezes estão engasgados e querem poder falar. E eu, graças a Deus, tenho tido essa liberdade, essa coragem, e até mesmo por não dever nada a ninguém, poder falar. Com meus 27 anos de idade, fui à campanha e posso dizer para vocês, pedi voto também ao prefeito Ninho. Pedi voto para ele porque acreditava naquele momento que era a melhor opção. Não estou dizendo que talvez ainda ele não possa fazer e não possa cumprir aquilo que prometeu a sociedade. Mas para um prefeito que prometeu fazer um hospital referência para a nossa cidade em campanha, a sua primeira atitude foi fechar o UPA. Aquele UPA que eu fui contrário ao fechamento naquela época, onde nós, vereadores, fomos pegos de surpresa, de muita surpresa. Ninguém nos consultou para fechar a UPA. Aí, após aquela denúncia que eu fiz uma noite antes, fui lá, fiz uma transmissão no meu Facebook, atingimos muitas pessoas naquele momento, o secretário veio conversar conosco. Pagou para colocar nos jornais, jornal Correio de Notícias, dinheiro público, para mentir novamente, colocando uma das ações é transformar a UPA Rui Barbosa em uma UPA infantil. Uma mentira. Sendo que semana passada foi colocado na matéria da Prefeitura de que está sendo readequado o UPA Afonso Pena, Tadeu, Abílio, Abelino, para quê? Construir lá uma ala infantil. Então, quer dizer, já não é mais o UPA infantil no Rui Barbosa. Aí está lá no momento uma reforma. Uma reforma que, no meu ponto de vista, quando nós queremos economizar, nós não fazemos. Mas estão fazendo. Pintando de azul para verde. Essas são as reformas que ocorreram, não somente está ocorrendo na UPA, mas em todas as unidades de saúde. Porque até hoje, Toninho, infelizmente, tenho que lhe dizer, e não sei se você acredita na sua assessoria de comunicação tão bem assim, que você não fez nenhum posto de saúde. Você não inaugurou nenhum posto de saúde. Você só concluiu e trocou a cor dos postos de saúde do nosso município. Então, eu não sei o que está acontecendo. Aí, esta UPA, com informações que estou tendo, não vai abrir. Ela não vai abrir. Estão reformando, reformando, ganhando tempo. Tem para quê? Eu gostaria, por escrito, e vou encaminhar um ofício ao prefeito, que me dê por escrito quando vai abrir. Também queria saber, e eu acho que todo mundo tem a dúvida, quanto está sendo gasto para esta tal reforma. Porque não se houve nada, não se tem um parecer de nada. Simplesmente estão reformando. Colocam no Facebook, as pessoas perguntam, comentam, quando que vai abrir o UPA? Ah, no segundo semestre. Mas não se dá data. Já estamos indo para setembro. Enquanto isso, o UPA do Afonso Pernas está lá lotado. Enquanto isso, os moradores do interior estão sofrendo. Pessoas morrendo. Sem contar outras situações. Aí fiquei sabendo, e isso é uma novidade para todos os vereadores, uma pessoa de dentro da saúde mandou para mim no WhatsApp, pedindo sigilo, que está tendo reuniões secretas secretas, com o secretário, o prefeito, e um tal de consórcio. Este consórcio irá assumir a estrutura da UPA e vai atender aí diabéticos e impertensos. Enfim, o secretário está pedindo sigilo nessas informações ainda. Então, veja bem, mais uma vez, nós vamos ser pegos de surpresas. Nós não vamos saber de nada. Vai acontecer da noite para o dia. Novamente, o nosso dinheiro público talvez vá para o ralo. Da mesma forma que fecharam o UPA sem nos avisar, estão fazendo aí um tal de consórcio metropolitano da saúde sem nós sabermos. E olha, gente, podem falar o que quiser de mim. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum cargo na Prefeitura. E não é porque mandaram embora cargos do meu partido. Foi porque eu optei. optei de ir no meu posto de saúde, no meu bairro, e falar não temos gestão. Porque o prefeito, que não coloca um alarme no posto de saúde, tira os vigias e deixa os bandidos levar tudo o que tinha lá dentro. E aí, deixar meu povo, no meu bairro, 30 dias sem atendimento, para mim é falta de gestão. Então, eu falei. Falei e não tenho cargos. E ainda ontem, fui até o gabinete do prefeito e deixei bem claro ao Augustinho, chefe de gabinete, que eu não tinha relacionamento nenhum com eles. E que não quero ter. Graças a Deus, eu ganhei uma eleição com muita tranquilidade. Trabalhava na Prefeitura, num cargo muito pequeno. Hoje eu sou um vereador, com um cargo muito pequeno. Então, eu não me preocupo em ser um vereador transparente. Enquanto o prefeito quer cortar gastos no orçamento, da gestão passada para essa gestão, gente, é 10% a 15% a menos. Quando você tem 10% a 15% a menos na sua casa, né, Marcelo? Você corta questões básicas. Você vai cortar um pouco da sua energia elétrica, você vai deixar de passear, você vai cortar o seu combustível, o carro, enfim. Com 10%, eu não preciso fechar UPA, hospital, e nem fazer tanto barulho e tanto alarme. A culpa não é da crise. A culpa é da má administração. Você tem que saber administrar com crise. O bom gestor é aquele que atravessa a crise sabendo administrar. Quando você fala em cortar gastos, você pode cortar o cafezinho. Prefeito, use o exemplo desses vereadores, dessa casa de leis, corte os carros terceirizados, devolva o seu carro que você usa com o dinheiro público, que você abastece com o dinheiro público. Vai economizar bastante, é um recurso livre. Corte a linha de telefonia celular, corte o seu décimo terceiro. Nós, vereadores, não temos. E acho que, além de tudo, que eu acho muito antiético, prefeito, tenha moral e mande embora a sua esposa, Sônia Aparecida Arruda, que ganha um salário maior de 15 mil reais, mais do que um vereador, ela ganha. E eu acho que ela não tem qualificação nenhuma para ser secretária de Assistência Social. O valor do salário dela dá 720 mil no mandato. E eu acho que isso é ser moral. E eu posso falar, porque eu nunca tive parente em lugar nenhum. E espero que enfrentar a crise seja dessa forma, prefeito. Enfrente a crise cortando gastos de onde precisa. E pare de cortar os gastos da segurança pública, da saúde, da educação. Tome um pouco mais de consciência e represente o seu povo. Da mesma forma que eu sou cobrado nas ruas. Eu farei aqui, de cabeça erguida. Vou cobrar, independente qual vai ser o resultado do meu mandato. O que eu quero ser é entrar aqui de cabeça erguida e sair. Não me preocupo com nenhum tipo de retaliação. Até porque já enfrento isso. Sou retalhado e perseguido por pessoas que são pagas por essa gestão. E eu não me preocupo com isso. Porque isso não vai me derrubar. Já não me derrubou lá atrás. Pode ter certeza, prefeito e toda a administração, vocês terão o melhor vereador para cuidar de vocês daqui para frente. Enfim, posso falar muita coisa, mas como tem tanta gente hoje aqui e muitos para falar, vou dar uma outra oportunidade para continuar esses assuntos. O que eu quero apenas é que o prefeito reflita. Vou estar encaminhando o presidente um ofício a ele. Quero respostas. Também vou fazer algumas visitas no decorrer no UPA e algumas outras denúncias importantes que vou trazer. Eu quero apenas que ele possa refletir que nossa UPA precisa reabrir o quanto antes. E que eu quero saber quanto foi gasto, Tadeu, para essa reforma, para essa simbólica pintura do azul para o verde. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereadores. Me desculpe se me exaltei um pouco, mas o que eu quero é o que todos vocês querem, o melhor para a nossa cidade. Obrigado.